Qual a altura dos youtubers na vida real? Esse sou eu com 1,65m O verdadeiro gnomo Eu sei E esses são os youtubers mais famosos do Brasil E hoje eu vou revelar a altura de todos eles pra vocês Inclusive esses dois youtubers secretos Você sabe qual é? Mas antes nós vamos fazer um teste E a cada 5 perguntas eu vou girar essa roleta E revelar a altura de um youtuber pra você Então vamos começar as perguntas Adivinha quem está cantando essa música Vamos ver Eu vi essa batalha de rima E lembra muito a voz do Enaldinho Será que é ele? Boa, acertamos a primeira pergunta E foi na batalha que eles fizeram Contra o bonde dos rosa Tá, pergunta 2 Meu Deus do céu, quem que está rimando isso daqui, cara? Será que é o Jax de Digital Circus? É o Jax do Circo Digital Ah, era o Jax O Jax O incrível Circo Digital O melhor personagem de Manda no instrumental Batalhando contra... É, só que a voz dele não parece com o Jax de Digital Circus não Eu só acertei porque ele falou coelho Tá, música 3 Invade a internet Quebrei o algoritmo Esquibitoilete Tá de brincadeira, né? Na própria música já falou o que que é Esquibitoilete É o Esquibitoilete Mas tava na cara também, né? Tá, corta a pergunta Eu sempre ganho sozinha Porque eu não faço parte de nenhum clube É a Vandinha Tá na cara A pessoa tá cantando ali sem emoção, gente? Aí, tá vendo? Sabia que era ela Mas ele tá aí É... Inclusive era contra o muçulmano Tá, mas agora a última pergunta Authentic Games Todo mundo conhece essa E vamos ver... Authentic, a gente acertou É o Authentic Games Mas bom, agora que a gente acertou 5 perguntas Tá na hora da gente revelar a altura de um youtuber E girando a roleta caiu no... Problems? Não é pra nada, não Mas eu já tô cansado de ficar invadindo meus vídeos, hein? Mas esse aqui é o Problems E ele tem... 1,73 Ele é um pouco mais alto que eu, vai Apenas 8 centímetros Então vamos pras próximas 5 perguntas E se a gente acertar essas 5 perguntas Eu vou revelar a altura de 2 youtubers de uma vez só Então vamos ver... Adivinha quem é o youtuber pelos emojis Tá, youtuber cabelo rosa do Bonde dos Rosa É o Void Tem um raio ali também É o Void É o Void É, tava na cara que era ele, né? Quem é o youtuber? Cabelo vermelho, arco e flecha e arco e flecha É o Robin Hood Meu Deus É o Robin Hood, né? Ele é o arqueiro É o arqueiro gamer É o Robin Hood gamer Boa, acertamos a segunda pergunta Tá, esse aqui é o terceiro e... Pera, tem um R e um L Esse aqui é de Rafa e Luiz Vocês conhecem Rafa e Luiz, né? Tenho certeza que é eles dois É a Rafa, Luiz e a logo deles É a Rafa e Luiz Ah, tava na cara também Tá, vamos pro quarto agora Tem uma róbula de unidade de um planeta Quem que é isso aqui? Manual, livro... Ai, é manual do mundo Manual do mundo É manual do mundo? Era manual do mundo, boa! Agora a quinta e última Ah, tá na cara Esse aqui é o Natan por aí E como todo mundo já sabe Esse aqui é o Natan que gosta de abelha E que gosta de mim Que é o Mel Eu acho que isso não fez sentido nenhum Mas tudo bem, vamos ver se a gente acertou É o Natan por aí Boa, a gente conseguiu, Natan por aí Se você acertou pelo menos dois youtubers Deixa o like e comenta a sua altura aí Porque agora a gente vai girar a roleta E mostrar a altura de dois youtubers E o primeiro vai ser... Mr. Beast? Tá, esse daqui é o Mr. Beast E a altura dele é... 1,95 Ai, gente, tô começando a achar que eu sou um gnômio Ou o Mr. Beast é uma girafa, sei lá E o segundo youtuber que a gente vai revelar é o... Cadris É, olhando assim o Cadris ele não parece muito alto não Qual a altura dele? 1,80? Ah, tá de brincadeira Não tem um youtuber do meu tamanho? Ou menor que eu, sei lá Rapaz, pelo menos eu tô com o braço levantado, né E assim eu tenho quase que uma vantagem ali Mas tudo bem Manda mais cinco perguntas pra mim Quantos anos a Emile Vick faz esse ano? É... 19, né, gente? Eu acho que é 19 Ela fará 19 Ah, acertei Eu já sabia disso Onde nasceu o Enaldinho? O Enaldinho nasceu em Minas Gerais Porque ele é mineiro igual eu, uai Ele nasceu em Minas Tá vendo? Falei de vocês, ui? É... Esses olhos é da... A Ana Castela? Nossa Quem disse Ana Castela? Eu confesso que eu chutei, tá? Eu não sabia não Em que novela a Maísa não atuou? São Carroceiro Carinho A cadeira que era aquela ali Vocês acertaram isso daí? Mas tá bom, tá bom Vocês venceram Eu vou girar a roleta de novo E caiu no stick Problema do stick Todo mundo sabe que ele é maior do que eu, né Mas tudo bem Vamos ver qual que é a altura dele 1,83, cara Olha isso Todo mundo é maior do que eu Nisso aqui Até que a cadeira é maior do que eu, cara E pra vocês ver que eu não tô mentindo Olha só o tamanho dessa garrafinha na minha mão Parece até que tem dois litros Eu quero ver as próximas cinco perguntas Manda aí Adivinha o youtuber pelos olhos Galera, isso aqui tá difícil Mas tá parecendo que é do Leozinho, viu Será que é ele? Eu acho que é É o Leozinho Ah, rapaz, era o Leozinho Segunda pergunta Você sabe quem é o youtuber? Ah, pelo amor de Deus, é o Emily Vick Olha o cabelo rosa dela aqui Essa pergunta foi muito mal feita, hein Até eu faria melhor É a Emily Vick Adivinha quem é esse youtuber Ah, mas tá de brincadeira também, né Galera O Robson usa o pince na sobrancelha E também tem o cabelinho rosa aqui Vamos aumentar o nível de dificuldade? É a opção B O Robson Adivinha o youtuber pelos olhos Mas, gente, como é que eu vou adivinhar pelo olho Se tá o cabelo da Kathleen? Quer saber? Vocês ganharam Eu desisto nessas perguntas aqui Eu vou revelar a altura de mais três youtubers Porque aquelas perguntas lá Tá de brincadeira, né Então vamos ver o primeiro youtuber Será que vai cair no secreto? Caiu na Emily Vick É, essa daqui é incrível que pareça a Emily Vick Mas, pelo amor de Deus Não é possível que ela é maior do que eu também, né, gente E a altura dela é 1,55? Gente, achei alguém menor do que eu e que me a cadeira Não, isso aqui é mentira Não é possível Emily Vick é um gnome também Mas, pelo menos, a gente finalmente achou uma youtuber que é menor do que eu Tá, mas girando a roleta de novo O segundo youtuber vai ser... A meu zi... É... O Geleia Tá, pelo que eu conheço o Geleia Ele deve ser mais ou menos do meu tamanho Acho muito difícil ele ser bem maior do que eu, né Então vamos ver a altura do Geleia Cara, quanta humilhação O Geleia é maior do que eu também, véi Eu acho que eu tô precisando de tomar uns comprimidos pra me crescer Só pode Mas olha isso Por pouco, cara Faltou bem pouco, mano Se bem que parando pra pensar O Natan por aí deve ter uns 2 metros de altura, né Ele parece bem gigante nos vídeos dele Então vamos revelar logo a altura dele Porque eu sei que ele é maior que eu Pelo visto ele é gigante mesmo Ele tem uns 76 E na nossa roleta faltam apenas 6 youtubers E 2 deles são secretos Tá, agora a gente tem que adivinhar a logo dos youtubers É... Essa é a logo do Enaldinho Tá muito fácil esse quiz aqui também É a logo do Enaldinho É, o fundo dele era vermelho, né Você sabe de quem é? Essa logo aqui tá na cara que é da Emily Vick É da Emily Vick É... É da Rafa e do Luiz É dos dois Rafa e Luiz Ah, acertamos Adivinha o youtuber pela logo Tá, essa abelha aí tá na cara que é do Natan por aí Natan por aí E por último a gente sabe muito bem Que isso aí é do nosso amigo Jazz Ghost Jazz Ghost Meu Deus do céu Quando é que eles vão inventar um quiz difícil? Só tem pergunta de bebê Tá todo mundo acertando aí Vai fazer o quê, né Agora eu sou obrigado a revelar a altura de mais um youtuber Então vamos girar a roleta logo E vamos ver onde é que vai cair Opa, pelo menos que é um youtuber secreto E lembrando que a gente tem esses dois youtubers secretos Mas eu vou revelar esse youtuber aqui primeiro Já que ele é o maior de todos E esse youtuber é o... É o Zoom Astronauta Gente É bizarro Porque o Zoom literalmente tem esse tamanho na vida real Ele tem dois metros e três E essa foto aqui é só pra provar que eu não tô mentindo O Zoom é gigante Tá explicado o que ele tava no youtuber secreto Mas vamos voltar pra essas perguntas aqui que elas estavam mais legais Adivinha o youtuber É o homem barbudo com um negócio árabe e um microfone É o Moussa Usando o Moussa Style É o Moussa Ah, esse aí tava fácil E esse aqui é o irmão do Moussa O Moussarela Adivinha quem é esse youtuber Meu Deus do céu Esse youtuber pode ser a Natasha Panda Ou pode ser o Luca É uma das duas É a do Luca Não ou se era o Luca Poderia ser a Natasha Panda também Você sabe quem é esse youtuber É o Lucas Neto Tá nada difícil Tá nada difícil Lembrei, é o Lucas Neto É o Lucas Neto É literalmente o Lucas Neto É o youtuber Uma bola amarela Uma lâmpada e... Que? O único cara que tá vindo a mente Pera, é o Leozinho? É o Leozinho Meu Deus do céu Acertei faltando poucos segundos Adivinha quem é o youtuber pelos emojis Peraí Foi delimado, é Minecraft Essa tá fácil, não é? Ficaria do Minecraft Essa logo que eu não sei a gente quem que é É a Julia Mine Girl Eu acho que até fazia sentido, né? Mas eu errei Vamos pra outra pergunta logo, vai Você sabe quem é esse youtuber? Ah, é o Jazz Ghost, rapaz Tem o Jazz O fantasma ali que é ghost em inglês, entendeu? É o Jazz Ghost É o Jazz Ghost Como todas essas perguntas estão bem fáceis Eu vou revelar todos esses últimos 5 youtubers agora Mas antes, vamos ter que girar a roleta E caiu no Enaldinho Bom, esse aqui é o Enaldinho E ele mede... 1,82 Mais um que entrou pra tropa dos gigantes Que vive pisando as formiguinhas que somos nós Que tem 1,65 Girando a roleta, o próximo youtuber que vai cair é... O Atos Bom, esse aqui como vocês podem ver... É o Atos E ele parece gigante, tá? Ele tem... 1,76 O Atos também é gigante Tomara que agora caia no secreto Pelo amor de Deus O Cadu Pelo menos agora eu posso ficar feliz Porque o Cadu, ele tem... 1,65 Ele é do meu tamanho também Ou seja Pelo menos um pra sofrer comigo Ou chorar junto comigo, né? Pelo amor de Deus, cara 1,65 E agora sobrou a Melzinha Ou o youtuber secreto Girando a roleta vai cair Na Melzinha Pelo amor de Deus, velho Essa roleta tá zambriada, viu? De tantas possibilidades pra cair no secreto Ele fica por último Mas tudo bem, vamos revelar a Melzinha logo, vai? Bom, essa daqui é a Melzinha E eu espero que ela realmente seja pequena Igual mostra na foto E ela tem 1,46 Eu não sei se eu fico feliz Porque ela tá menor do que eu Ou se eu fico triste Porque ela ainda é uma criança Ela vai crescer e vai ficar maior do que eu Igual todos os outros youtubers Mas o mais importante de tudo É que só sobrou um youtuber secreto Então finalmente a gente vai descobrir Que tipo de youtuber é esse daqui É um jegue? O que que tem um jegue? Meu Deus do céu, velho Não, não, não Perdão, perdão Não me dá hate não Era pra ser o Jazz Ghost, tá bom? Mas não tem problema não Porque eu também faço parte da tropa do jegue Mas enfim, o Jazz Ghost ele tem... 1 em 60? Mentira Me... Pera aí Jazz Ghost... Que? Gente Eu me recuso a acreditar que o Jazz Ghost Então ele é menor do que eu Ele é mais gnome do que eu E isso aqui não faz sentido não Meu Deus do céu Jazz Ghost é menor do que eu Eu não dá pra acreditar O Jazz Ghost Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E aí Se inscreve no canal